Joguei com pedas no controle durante um mês e nesse vídeo eu vou mostrar o resultado pra vocês da minha gameplay, como que eu tô jogando. Eu não tô de silenciador, né? Sou doente. Eu acho que ele vai fazer o card por baixo, velho. Silenci... Deu ou não? Cê é louco, mano, silenciador tá meta demais, velho. Ah, pê, do Matheus. Matheus, pode... pode eliminar o card. Ah, mano, eu tô usando em todas. Pepeu. Tá multado, Pepeu. O que é o PC? Tem PC. Não tem. Toma cuidado na passarela. Eita, cara, olha o fone Alguém consegue? Ele correu, ele correu Ele correu, ele correu Vamos ver onde está o Shaq Mano, o Shaq é aqui, o Shaq é aqui O Shaq é aqui Não, calma aí, calma aí, olha o meu drone, olha o meu drone Destrua a porta aqui pra mim, não, só destrua a porta, destrua a porta Peguei Calma aí que eu vou jogar o bagulho Tá em cima, vai, um, dois, vai Peguei Tem escuro pra cá Tem escuro pra cá Mano, é bem rápido, cara Cara, tem mal Cara, tem mal Tá comigo na ponte Tem mal, eu tô indo plantar Não, tá aqui, PC, tá PC, tá PC Vamo ou não Vamo ou porra Vamo ou porra Hum, mas botei pão no pt Vai, vai ser isso, pão Nossa, meu jogo bugou bonito Ó, tem cara na fonte Mano, aqui vim no meu refrag aqui Amém Não tem o que eu tenho mano, não tem o que eu tenho Não? Não, não, não tem Muda então Tá aqui que vem a hora e que eu vou lá pra cá, tá com cuidado Tá indo, tá indo Muda Ah, ele é bem baixo, tá Alguém consegue lá ajudar ele? Consegue lá ajudar ele Mano, ela tá ficando lá fora Ah, eu bora A gente não consegue, eu não consegui ir Dá pra... Ô, é isso Cheguei, cheguei Vai, um, dois, vai Ué, caralho O Caís tá por baixo 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 Vivo, hören Eu confio, mano. Meu Deus, olha esse maluco, mano. A bala acabou. Mano, que merda. Mano, o cara vai picar aqui, vai picar aqui, vai picar aqui. Vai picar aqui, no... No... No alfândega. No alfândega. Mano, acho que eu consegui pegar esse maluco. Vamo aí. Quebrou meu drone, mano. Caralho. Calma aí, calma aí. Só vou quebrar pra ele ficar em chave. Vamo todo mundo por cima. Vamo por cima, rapaziada. Vai geral ir por cima. Ninguém aqui não. Pode ir escondendo ninguém. Ó, descreitando as escondas, tá? Vamo por cima, rapaziada. Aí geral ir por cima. Pode ir escondendo ninguém. Vamo por cima, rapaziada. Vai jogar na PC. Tá colocando as nomas aí. Coloca aqui, ó. Pode ir escondendo ninguém. Vai dar pedra aí, mano. Não tem ninguém, não. Tá da pedra, tem ninguém, né? Precisa, não tem ninguém, não. Mas no banheiro não tem ninguém, hein? Viada, dá pra me comer. Se dá, viada. Então Fica aqui Caralho Pega o ferox Pega o ferox Não, 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 não Não coloca a ferox Dá pra nem levantar Vai lá Vai lá Se vim aqui eu pego Se vim aqui eu pego A janela é minha De cima? Ah, mas tem o cara em cima também Em cima Eu mosquei Eu mosquei Eu mosquei agora Eu mosquei agora Eu tirei o foco E tal, uma merda Mano, faltou drone na rotação O cara subiu e ganhou o jogo Ele subiu Ele subiu na capta E ali Deve ser ali Ele sabe Eu nem queria jogar outside Mano Tô botando reifurse rapaziada Pega aqui ó É forte O cara está me caçando O cara me caçando O cara está me caçando Consegue subir não? Pega ai Pega ai Meu Deus, tweet lá em baixo Entrou noted, noted, noted Noted, noted, noted Sabe de você Tem nada no vermelho ai Quebrou a comida da leste Escada leste Porra 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 Corredor 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 vermelho Corredor vermelho Entrou fonte Entrou fonte Fonte Corredor 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 Mas ai, não ta faltando o recurso não mano Caralho 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 Tem alguém na oficina não, né? Tá entrando, tá entrando Agora eu fico na oficina então Corre, 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 corre Corre, corre, corre Desceu, desceu, desceu Eu até fiquei em cima comigo também Não, eu não tava, velho Eu acho que ele hitou alguém Ah, pôs o primeiro Pegou mais pra frente Vai colocar aqui A hora que eu tô atacado aqui Relaxa, relaxa Tem uma câmera assim Alphaniga Alphaniga? Alphaniga Pega o trono do lado, já te viu já Vai descer, tá na frente Vai descer, tá na frente Não é nem a C4 Acho que pulou um sapão Calma, calma Calma, calma Ativar Matheus, fogo a escada tem Desceu, desceu, desceu Desco as costas, Matheus Comeu bom, m***** Comeu bom, comeu bom Ah, mano, paraca Esquerda, esquerda, virta em cima, em cima, embaixo, embaixo, embaixo Boa rapaziada, cara Olha a Berto, olha a Berto, olha a Berto Mano, os caras só comeu bom Não, reforcei não, Vitor Reforcei não, reforcei não É longo, cara Oroide, cê tá com essa p*** É só um mongol Vou ver aqui pra deixar guardado Golode Mostra Tá onde? Entardado Mano, já entrou no outro Cuidado, já entrou no outro Já entrou? Já entrou? Tá colocando fuz? Sim, mas já Já entrou na frente Já entrou no outro Já entrou no outro E aí É, já entrou no outro Oh, querendo comer bomba, eu fico esperto. Comeu o bomba, comeu o bomba, comeu o bomba. Comeu o bomba, ta dentro do bomba, dentro do bomba. Tava atrapado, ele tava safando de novo. Meu deus, pinei, vei. Mano, ta plantando, você pegou o plant. Mano, se eu não pino, nós ganha. Eu murei muito pra matar o cara. Ah, ele tá fechado, tá? Não, não. Pare de ser um golante, cara. O cara tá ruim, gente. Entra a porta fechada. Ah, ele tá no quadrado aqui, né? Tô comendo no meu drone. Tô comendo no meu drone. Calmei, 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 calmei no Twitch. Calmei que eu vou com o drone aqui, com o clone. Mano, calmei. Calmei uma drone em mim. Tô comendo no meu drone. Olha, na porta, na porta, na porta. Ah, eu tô mei voarado, velho. Perdi aí. Ah, foi mal, mano. Algo está meio duro. Perdi aí. Eu peguei. Pô, eu to meio varado, o cara varanjou nele me maté Mano... Toma ai Olha o meu drone, olha o meu drone Onde que ele ta, Barash? Ele correu, subiu o pé Mano, vira você, vocês viram a play Drona o bom, drona o bom Vou dronar pra mim Vai dronar Não, vou dronar Putz, eu to sem, não consigo dronar Rapaziada, vamo pelas costas Acho que é melhor O cara em baixo, mano Vai pelas costas, vai pelas costas Vai café, vai café Vai café, vai café, vai café Vai café, vai café Pega ai Vai pelas costas Vai pelas costas Boa Tem um cara em baixo É isso, Pepe Vai pra passar em pé Isso É porque esse cara colocar clamor não tem como ver, tá ligado? É porque esse cara colocar clamor não tem como ver, tá ligado? Tem um cara na pedra Tem um cara na pedra, alguém tá Tem um cara na pedra, alguém tá Entrou? 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 Toguei Tem um cara em baixo 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 Tá bom Vamos subir Tem que trocar descontrole urgente Tem que trocar descontrole urgente Vou usar o banheiro, já vou Se vim aqui eu falo no corredor Mano acho que vai subir ferro Com certeza Ferro, ferro, ferro O vídeo foi esse rapaziada Então se vocês curtiram não esquece de se inscrever no canal Compartilhar e comentar demorou Caso queiram comprar seu controle na Stealth O cupom é Quetaurante Tchau! 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 Obrigado.